A Diadema, há três anos e meio atrás, ver como ela está hoje, uma cidade que nós podemos mostrar os avanços que ela teve. E a gente vem aqui para falar bem da nossa cidade, porque quando a gente avança, quando a gente melhora, a gente reforça a esperança e a certeza de que essa cidade vai ser melhor e ela pode ser melhor. Eu falei da Dona Maria, está aqui presente, um abraço para você e toda a sua família, uma companheira que ajuda a gente trabalhando aí na área da saúde. E, como eu disse, nós estamos aqui prestando conta desses avanços todos que nós tivemos na área da limpeza, do recapeamento, da iluminação, da segurança. Com os topings que nós instalamos, houve uma redução de 40% do índice de criminalidade, onde a gente instalou essas câmeras de monitoramento. Nós avançamos trazendo aqui um bom prato para o Eldorado, para melhorar e ter acesso às pessoas que têm algum tipo de insegurança alimentar, que têm dificuldade para se alimentar e que agora têm essa opção do bom prato. Nós também reformamos a UBS do Eldorado e o pronto atendimento. Enfim, os avanços estão aí para qualquer um ver e saber que essa equipe é a que mais conhece. O time do 13 é o que mais conhece a cidade e não queremos que você entre, caia num conto do vigário e não entre em barco furado. Que tem um candidato que anda por aí, que fala mal da cidade e que é contra o nosso novo hospital. Diadema precisa desse novo hospital e só com o time do 13 a gente vai garantir esse avanço, a gente vai garantir essa condição de melhor saúde para a nossa cidade no futuro. Já temos assinado um convênio com o presidente Lula, são 290 milhões de reais que a gente vai ter, Lucas, para poder garantir um hospital de mais qualidade, de mais tecnologia do grande ABCD. E é isso que a gente quer. Você votando no 13, você garante um novo hospital para a cidade. E a gente coloca o candidato Copa do Mundo para ir embora, para não estar perturbando e ameaçando o futuro da nossa cidade. Com mentiras e com uma equipe que está ao lado dele, que foi quem, dos oito anos que nos antecedeu aqui, que levou Diadema para uma situação de desesperança e de abandono. Então, para a gente avançar no dia 6 de outubro, é 13 para continuar avançando na nossa cidade. Um abraço, gente!